Música Terceiro bloco começando agora e eu estou aqui na Cantão Campus, a Cantão fica na Pelinca e também fica aqui no Boulevard. A coleção Coxa de Retalhos está terminando com o Alto Verão da Cantão. E olha as peças que vocês vão encontrar, nossa festa já é na próxima semana. Olha quanta peça laranja legal, gente, não é obrigatório o dress code, tá? Não é obrigatório. Mas já que o apresentador tem a logo preta e laranja, eu gostaria muito que vocês me prestigiassem como eu estarei na festa, tá joia? E a Cantão já preparou vários looks para vocês de shortinhos, batas, peças diferenciadas, tem a linha festa. A coleção Coxa de Retalhos é isso aí, fantástica para vocês curtirem e tem aí com certeza a marca que a mulher carioca é inspirada em coisas boas. E a Cantão também, dividimos em cinco vezes sem juros em todos os cartões. Agora eu vou falar de moda fitness, moda fashion e eu vou lá para a Upper Girl. Vamos lá lá de novo, vem comigo. Olha onde eu estou, Upper Girl, coração da Pelinca. Pois é, sempre falo para vocês que o nosso programa tem para todo tipo de gosto e todas as grandes marcas que eu posso falar nível mundial. Porque aqui nós temos marcas nível mundial como Max Glam, La Bela Máfia, Super Hot e agora Maria Gueixa que vem com a linha Beach. Pois é, você está vendo esse look aqui, todo de praia? Pois é, a saída em tricô com franjas, a transparência da bolsa com a cor Fluor combinando com a viseira e o floral no biquíni. Espetacular essa aí, uma peça incrível. Eu acho que esse lance que a Laura Novo tem de fazer essas composições bem bacanas para vocês e serem expostas na vitrine, nos chamam bem a atenção para as mulheres antenadas. Aqui a gente já vai para a parte mais fitness, para vocês que querem arrumadas para as academias. Pois é, ela está usando aí um top da La Bela Máfia com uma redinha. Já vem com uma bolsa de lona Maria Gueixa, para você usar agora na praia, é incrível, até mesmo para a academia, mas para a praia agora que é verão chegando é legal. E uma calça muito bacana, bem mística, com caveira, estrelas, cores Fluors e muito mais. Dividimos em cinco vezes, sem juros, em todos os cartões. Aqui na 28 de março vocês vão encontrar, ou então liga para a gente. Venham conferir o que a Upper Girl tem a oferecer. Olha como a anfitriã me recebe toda de Maria Gueixa. Mulher, você está me saindo melhor do que a encomenda, hein? Vou te contar, hein? Laurinha Novo, mostrando agora dicas de presente, porque o Natal já é, a gente já está com uma semana antecedendo a Natal. Então a gente já está com a loja, com a Upper Girl toda preparada para quem quiser se presentear e presentear os outros. Porque a gente divide em cinco vezes, em todos os cartões. Mas se for à vista, só se chorar assim no lar, eu falo assim, foi Fábio que pediu para eu chorar, quero ter um descontinho, tá? Você é lindona? Tudo certo. Espetáculo esse look seu, hein? Lindo, hein? É lindo, né? Ele vem com uma saída de praia, né? Que ele tem esse decote bem acentuado, né? Mas quem quiser usar com vestido, é só, né? Prender ele aqui um pouquinho, que ele já fica mais comportado. Mais comportadinho. E dá para usar também. Então... Linda peça, Laura. Fina, 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 fina. Bem verão, bem leve. Uma estampa muito linda, né? Muito, muito linda. Bem arrumada. Eu acho que é essa a pegada da linha Beat da Maria Geisha, né? É sim, ela vem bem arrumada. É uma linha bem arrumada, né? A ideia é essa. Ó, já que a gente está falando em presentes... Meninas, prepare-se para se enlouquecer agora. Primeiro nós vamos começar com a parte mais fitness. Olha só, muito legal, Laura. A Labela Máfia arrebenta, ó. Ó o moletom, gente. Olha só, o flúor com o cinza. É, ele vem esse shortinho de mescla, né? Com esses tons sempre de flúor agora para o verão. E ele é um short leve. Ele é um moletim muito leve. Uma malha, né? Bem fresca. Para malhar não tem nada melhor. Não, ele é uma delícia, né? E para correr, caminhada, agora fim de tarde. O pessoal gosta de fazer, né? É verdade, é verdade. Fica legal. Pega esse aqui, Laurinha. Esse aqui também é uma graça, tá vendo? Ele fica bem levinho, com uma estampa mais... Mais colorido, né? Ele já vem mais verão mesmo. E o lance do elástico na cintura para deixar a peça bem confortável também. Isso aí, né? Então a ideia é essa mesmo, né? Pega esses aqui. Agora a gente separou esses aqui para mostrar para vocês que é a parte toda de... Porque eu posso falar que é uma parte agora mais gostosa como o verão. A estação mais quente tem que a gente já pensar no Natal, pensando no verão. É isso aí, né? A ideia é essa mesmo. Natal a gente sempre presenteia ou com moda praia ou com essas roupas leves. Que as pessoas foram usar, de fato, né, Laura? É isso aí, a ideia é essa mesmo. Você chega a estar um fim de tarde, né? Na praia, em janeiro, você poder passear e tal. Então a gente está com uma diversidade de shortinhos. Nossa, cada floral lindo. Nossa, meninas, vocês devem estar loucas aqui, né? Ainda bem que eu só tenho coisa boa aqui para mostrar para vocês, ó. Tudo Labela Máfia. Labela Máfia, para quem não sabe, é uma marca mundialmente conhecida. E, inclusive, com lojas no exterior. É bom a gente ressaltar. E Laurinha aqui tem a chancela de vender essa moda incrível que as mulheres... Como eu falo que é fashion fitness, porque é realmente... Aqui, Laura, a gente pode realmente viajar. Olha só. Aqui é uma mescla também, tá? Uma mescla dando mais pro off-white. Mais atrás, ó. O detalhe sempre diferencial da Labela Máfia, né? Sempre, sempre. A gente separou umas blusas aqui, Laurinha, que você vai combinar comigo. Essa aqui, no caso, que eu separei aqui, que achei ela muito bacana. Pois é, essa aqui é uma regatinha, né? Mas mais curtinha. Então, a ideia dela é essa mesmo. Você pode colocar ela também para o fim de tarde ou você pode usar para malhar, né? Você tem um shortinho mais leve, assim, mais... Mais sobrozinho, né? Mais sobro, você pode colocar, que ela fica uma graça, dá uma cor na roupa. Olha aí, meninas, a aula que a Laura Novo está te dando. Né? E você pode colocar ou para sair no fim de tarde ou para malhar mesmo. Pois é, agora você separou também essa aqui que você falou, Fábio. O pessoal gosta de uma coisa mais básica, até mesmo para poder combinar com o que é estampado. Isso aí, a ideia é essa mesmo, tá vendo? Você colocar, né? Duas peças que você consiga trabalhar. Pois é, a informação veio no short de moletom. Mas a blusinha mais sóbria fez a composição perfeitamente. Também, uma regatinha mais curta, né? Em modelo de cropped, mas bem soltinha, bem verão, com esse tecido que é muito fresco. Esse tecido é esse, Laura. Esse tecido aqui, ele é uma viscolaicra, mas com muito algodão. Cara, muito fresquinho, cara. É para o verão mesmo. Para o verão mesmo, ele é bem verão. Olha só, a gente está recheada a loja. Primeiro, deixa eu passar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha só, essa bolsa de animal print com dourado da Maria Geisha. As meninas agora, pode ser uma bolsa que tem, vocês podem usar para academia e também para praia. Eu acho que na praia vocês vão arrebentar no brilho, que a Lula Elbach sempre fala comigo nos programas que brilho na praia, não, nunca é demais. Então, a gente está falando isso para vocês aqui. E olha os bonézinhos da Labela Máfia, ó. Estamos esse em onça, esse floral com couro, olha que lindo. Esse aqui, meio azulejo, também com Labela Máfia aqui. E esse aqui, o tradicional que as celebridades usam, Labela Máfia Hardcore for Ladies, tá? Pesado para elas, muito bacana. Deixa eu mostrar essa peça aqui, que você falou, Fábio, isso aqui é incrível. É, essa peça aqui, ela é uma graça, né? Além dela ter essa estampa maravilhosa, ela... Você consegue trabalhar o comprimento dela de forma diferenciada. Se você solta essa lateral dela aqui, você consegue deixar ela num camisete mais comprido. Que bacana, né? Tô vendo, ó. Ou, se você quiser deixar ela mais curtinha, mais à vontade... Fica mais acenturada. Isso aí, você consegue também. Então, ela é uma peça bem versátil, né? E com essa estampa maravilhosa, esse floral com fundo branco. Aliás, quanto floral, hein, Laura? Muito floral, muito floral. Veio muito flúor e floral para essa coleção. Pois é, e vocês vão encontrar tudo isso e muito mais aqui. Deixa eu mostrar também para vocês. Olha aqui, que bacana. Suau, pega aqui para mim. Aqui é uma bolsa já de viagem, não é, Laura? É, né? Uma bolsa de viagem que... Olha só, é diferente um animal print dessa aqui para essa aqui. Essa aqui é mais escura, essa aqui é um tom mais claro. Posso falar que aqui, ali é meio tigrado e aqui é mais um... Posso falar que uma onça. Isso aí, né? A onça. Aí tem a mochila. A mochila! Você pode usar como uma necessaire, né? Então você consegue viajar com a bag e a... E tem a mochila também para fazer um conjunto. Bacana. Olha aí, gente. Viseira é tudo de bom, gente. E agora viseira no verão. As mulheres ficam muito charmosas. Eu adoro mulher de viseira. Acho lindo demais. E olha como a Laurinha falou. O flúor, mas também o tradicional preto e branco que fazem toda a diferença. Agora, Laura, vem cá para eu mostrar essa parte aqui. Que, olha, faz um passeio assim. O Saulo vem passeando na vizinha, ó. De lá até eu chegar aqui com o Laura. Vem, ó, passeando. Olha aí, meninas. Estão passando mal aí? É para conferir. Vem aqui na loja. Olha esta calça que chegou esta semana. A Labela Mafia, isso aqui, é a linha completamente fashion da Labela Mafia. É um sitinho, Laura? É, é um sitinho, né? Essa calça Saruel. Uma modelagem mais curta. Então você tem a opção de trabalhar ela bem soltinha. Ou você pode... Pode estar usando com salto. Com a certeza. Essa calça, ela fica rumo a dérima. Você pode prender aqui também na bainha, para ela ficar mais fofinha na perna. Então você tem vários tipos, né, de usar. Jogou um salto, jogou uma camisa mais arrumada. Acabou de chegar, né? Você está pronta para a noite. Acabou de chegar. Então está vendo aqui, ó. O bom, deixa eu ressaltar para você, que o que chega aqui, chega em uma grade bem pequena. Então acabou. A Laura não repete, porque o churro é feito uma vez. Então é bom você ressaltar o que você está vendo desde já aqui. Vim conferir. Essa aqui também é uma Maria Gueste, mas o detalhe dela é o diferencial. Ela em cima, ela é toda mais... Eu posso falar que ela é mais comportada em cima. Chega embaixo, ela vai lá com o flúor e rebenta. É, ela vem nesse grafite, né, preto e branco. E chega embaixo dessa diferenciada. Olha o flúor aí, ó. Isso aí, que vem toda em flúor. Então a ideia é essa mesmo, né? Se você pegar uma peça básica e transformar... Transformar a peça em... Dá versatilidade a peça, eu posso dizer. E, ó, gente, quem quiser as calças mais lisas, mais tradicionais, olha a quantidade de cores que a Maria Gueste traz pra você, tá? Olha esse rosa, aquele cipenque aqui, a cara da minha amiga Fernanda Passos. Fernanda, dá uma passadinha que vocês vão gostar muito, tá? Achei muito parecida com você. Agora, vamos trazer as meninas pra gente dar uma mostrada nas meninas, que estão lindas, maravilhosas. Eu tenho três gatas aqui pra mostrar pra vocês, estão vestindo tudo que acabou de chegar. Vamos chamá-las? Isso aí, vamos lá. Vem, Ingrid. Ingrid, você é aí de casa já, vamos lá. Ingrid Jacinto, tá linda, explica pra gente. Adorei, achei o máximo. Caveira, voltou pra próxima estação e você antenada do jeito que essa você já trouxe, né, mulher? Isso aí, né? A ideia é a gente estar sempre antecipando, né, o que tá vindo aí. Então a ideia é essa mesmo, né? Como sempre, o floral, né, dessa estação. E esse mix que a calça apresenta me chamou bastante atenção, porque tem várias informações numa só peça, você vê que tem o floral, tá, com as flores, tem a folhagem e a gente já parte pro hardcore da caveira. É, né, que é a marca registrada da Lamela Máfia, né? Hardcore Ladies, então é isso mesmo. Ele sempre traz uma caveira, sempre traz umas peças assim, né, com essas estampas também mais fechadas, mesmo sendo o verão. Então você traz o floral do verão e essas cores mais fechadas, né, com a caveira. É bom a gente ressaltar, Laurinha, o seguinte, comprando isso aqui, agora, vai usar no inverno também. Com certeza, isso aí não sai de moda, né? Não sai. E esse ela tá usando um top também Labela Máfia? Também Labela Máfia, né, um preto básico com assinatura da Labela Máfia atrás, claro, né, o diferencial. Aqui, ó. Tá? E a botinha dourada, que é um clássico da loja, que chega e acaba, chega e acaba. Eu já tô gravando aqui várias vezes, o telefone toca o pessoal, tem meu número? Não, tem o número. Então, vem logo, desde já. Tem outra gata agora pra mostrar a moda. Tem sim, Chayana Rocha. Vem cá, Chayana, por favor. Então, a Chayana vem com esse look, né, maravilhoso, essa calça branca da Maria Gueixa, com essa tela, né, o diferencial. Essa calça é linda. Linda. Eu, particularmente, sou apaixonada por ela. Esse topperzinho com essa sobreposição de tela. Agora esse topper tá diferente, hein? Tá, sim. Essa sobreposição de tela, né, então, preto e branco, clássico. Engraçado, Laura, tem tela, transparência e, ao mesmo tempo, ele fica clássico. Fica, ficou. Eu gostei muito do look e a gente jogou esse tênizinho dourado pra dar, né, um tchan na roupa, né, dar... O diferencial. Aquela cor, aquele diferencial na roupa. E a gata tá no shape, né, porque eu sempre falo que pra usar a upper girl, na boa, vamos achar o shape indica. Se eu só apresento o gato aqui, tiro o primeiro exemplo da dona da loja, né, gente? Então, vamos malhar durante o ano certinho, vamos fazer alimentação regrada. A Ingrid dá altas dicas no Instagram dela, de culinária, fit, muito legal. Como é que pode seguir no Instagram? Porque tem muita coisa legal que você põe. De Jacinto. D-I-J-A-C-Y-N-T-O. De Jacinto. Arroba De Jacinto. Segue a aula que você não vai se arrepender, que ela dá altas dicas pra vocês. Mandou um bolo maravilhoso pra mim. E a última gata pra formar esse trio maravilhoso, nós vamos apresentar agora. Natânia Tavares. Natânia está se preparando pro carnaval, vai ser aí, ó, uma grande, um grande destaque no Congo, minha querida São João da Barra, vocês que me assistem online direto aí, tô chegando aí em breve na TV Diário, vocês vão me aguardar aí que eu tô chegando. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Vamos lá, ela tá linda. Tá linda, né? Então, exército, né? Que tá... Militar. Militar não sai de moda. Militar, então verão, inverno, então a gente sempre traz esse aí. E essa calça... E assado, meu, Laura, o militarismo foi uma coisa que a gente achou que fosse passageiro e ficou, né? Ficou, ficou. E o diferencial da calça é que é o tradicional militar, só que ela vem com essa pegada toda com tela. Vira aqui pra gente, Natânia. Olha lá, cara. Aqui no COIS. Vira o lado de cá. Olha o detalhe ali na panturrilha. O detalhe na panturrilha, o corte da calça é diferenciado, ela vem com essa costura, tá vendo? Muito legal. E o top dela também é muito bacana. E olha só, esse aqui é super hot. Super hot, né? Ele é bem decotado na frente. Não, decotado... Tem que tá com shape em dia, não tem? Com certeza. Pois é.